4 novidades que tornam o neutro mais avançado que os foguetes da SpaceX A SpaceX fez história ao desenvolver seus foguetes reutilizáveis, mas parece que irá precisar criar uma versão 2.0 de sua tecnologia se não quiser perder o diferencial de custos que conseguiu com os relançamentos. A empresa aeroespacial Rocket Lab, dos Estados Unidos, anunciou seu novo foguete neutro, com capacidade para levar 8 toneladas ao espaço, e que nasce com uma série impressionante de inovações. A Rocket Lab é dona do Eletron, um foguete de pequeno porte reutilizável, capaz de levar 300 kg e que já foi ao espaço 22 vezes, ele é o segundo foguete norte-americano mais lançado desde 2019. Mas o novo foguete tem ambições bem maiores. Segundo a empresa, o veículo de lançamento Neutron foi projetado para transformar o acesso ao espaço, oferecendo serviços de lançamento confiáveis e econômicos para megaconstelações de satélites, missões espaciais profundas e voos espaciais humanos. A primeira grande novidade do Neutron é o seu diâmetro de 7 metros, o que lhe dá uma base ampla e estável para o lançamento e o pouso, eliminando a necessidade de mecanismos complexos e pernas para pousar de volta. Essa estrutura robusta também elimina a necessidade da tradicional infraestrutura do local de lançamento, incluindo a torre de lançamento. Em vez de ficar preso a estruturas metálicas, o Neutron ficará de pé sobre suas próprias pernas para a decolagem. Seu grande diâmetro também torna o foguete ideal para o lançamento de constelações de satélites, facilitando o empilhamento dos satélites individuais e a ida ao espaço de um maior número deles por lançamento. Depois de alcançar o espaço e lançar o segundo estágio, o primeiro estágio retornará a Terra para um pouso propulsivo, usando os próprios motores para a frenagem, no mesmo local de lançamento, eliminando os custos associados às plataformas de pouso e operações baseadas no oceano, como faz SpaceX. A segunda novidade é o material de que o foguete é construído. Em lugar das tradicionais ligas metálicas de qualidade aeroespacial para suportar as imensas forças de pressão e calor durante o lançamento e a reentrada, o Neutron é feito de uma fibra de carbono especial, que não apenas é forte, como também é naturalmente talhada para lidar com o calor. As proteções de reentrada das naves são tipicamente feitas de materiais de carbono. O atual Eletron já é feito de fibra de carbono, mas a empresa informa que desenvolveu um sistema de lançamento automatizado de fibras que permitirá construir cada metro do novo foguete em questão de minutos. Carenagem que abre e fecha. A terceira novidade é a que mais chama a atenção visualmente, a capacidade do Neutron de abrir e fechar sua carenagem, o compartimento útil que leva os satélites e naves espaciais, que a empresa chama de hipopótamos fomeado. Este design inovador faz com que a carenagem faça parte da estrutura do primeiro estágio e permaneça fixa nele. Em vez de se separar e cair no oceano, como as carenagens tradicionais, as pétalas do hipopótamos fomeados se abrirão para liberar o segundo estágio e a carga útil. Este projeto avançado pode acelerar a frequência de lançamentos, um novo elemento de redução de custos. Segundo estágio interno. Vem então a quarta grande inovação, talvez a maior de todas desde que começamos a lançar foguetes ao espaço. O segundo estágio do Neutron não é empilhado em cima do primeiro estágio, ele fica lá dentro. Assim, quando a carenagem se abre, não são apenas os satélites ou naves que são deixados no espaço para serem impulsionados por seus próprios motores, é o segundo estágio inteiro que sai do interior do foguete, fazendo então o seu trabalho de levar a carga útil para a órbita desejada. Todo o segundo estágio fica completamente envolvido pela estrutura do foguete durante o lançamento. Graças a isso, o segundo estágio do Neutron foi projetado para ser o mais leve da história, permitindo um alto desempenho para implantações de satélites maiores em órbitas mais elevadas. Normalmente o segundo estágio faz parte da estrutura externa do foguete e precisa fornecer resistência ao veículo desde a decolagem, devido à sua exposição ao ambiente da baixa atmosfera durante o lançamento. Por estar alojado dentro do primeiro estágio e da carenagem, elimina-se a necessidade de o segundo estágio precisar resistir ao ambiente de lançamento, podendo ser significativamente mais leve, o que permite um melhor desempenho no espaço. Todo o foguete usa os motores Arquimedes, fabricados pela própria Rocket Lab. Alimentado por gás metano e oxigênio líquidos, cada motor produz um empuxo de um mega-neuton e alcança um empuxo específico de 320 segundos. O primeiro estágio do Neutron conta com sete motores Arquimedes comuns, enquanto o segundo estágio precisa de apenas um motor otimizado para operar no vácuo do espaço. Esse não é um foguete convencional, disse Peter Beck, CEO da Rocket Lab, o Neutron é o que um foguete deverá ser em 2050. Mas nós o estamos construindo hoje, afirmou durante transmissão ao vivo pelo YouTube, antes de confirmar que a estreia do novo veículo se dará em 2024. Se gostou do vídeo, curte e se inscreva no canal. Se desejar conversar e trocar ideias sobre tecnologias ou projetos inovadores entre no grupo no Telegram. O link para entrar no grupo está na descrição do vídeo. É só clicar. Ou se preferir deixe seu comentário abaixo. Obrigado e até a próxima!